Bom, então a terceira dica para uma coxão ideal de massa é a finalização. É sempre importante a gente reservar um pouquinho da água da coxão dessa massa para a gente finalizar a montagem desse prato. Então dependendo do molho que a gente estiver servindo, essa água vai ajudar a gente a diluir um pouquinho esse molho e a fazer com que ele se incorpore melhor aos fios da massa ou aos pedaços de massa recheada. Então a dica é sempre reservar um pouco da água de coxão e usá-la na finalização do prato.